Olá meu amigo, minha amiga, tudo bom com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Hoje eu quero te ensinar como você vai salvar sua plantinha quando ela quer, está querendo morrer, tá bom? Assista esse vídeo até o final porque é muito importante para você que gosta de planta e não quer deixar sua plantinha morrer, tá bom? Vou te ensinar uma dica, um método muito eficiente, muito bacana para você estar aprendendo com bastante êxito de fazer na sua casinha, tá bom? Meu nome é Victor do canal Horta na Varanda, convido você que está chegando a se inscrever no canal, tá bom? Venha fazer parte do canal, venha fazer parte dos vídeos para a gente estar compartilhando dicas preciosas, igual a esta, que você vai sair daqui com mais uma experiência e vai adorar e gostar muito e com certeza vai salvar sua plantinha aí na sua casa, tá bom? Deixa sua inscrição, aperte no gostei agora também, inscrição e gostei. Pode apertar agora que eu vou estar esperando, tá bom? E é lógico, vamos ver! Então vamos lá meu querido amigo, minha amiga, hoje eu vou te ensinar a como você vai salvar sua plantinha, tá bom? Quais são os primeiros passos e como você vai fazer para você conseguir salvar sua plantinha? Eu estou aqui com o meu pé de pimenteira, tá bom? Eu deixei ele ficar desse jeitinho aqui para você ver, olha como ele está feio, ele está começando a engilhar, ele está começando a dizer Estou morrendo, tá bom? Se a sua planta está assim, atente agora que eu vou dizer para você e preste com muita atenção Todo passo a passo que eu vou fazer para você é o seguinte Para você que não tem só pimenteira, mas tem qualquer outra planta que está morrendo Você está regando, regando e ela está querendo murchar, está querendo murchar Está com problema aí, tá bom? Eu vou te dizer o que você deve fazer corretamente para você estar conseguindo salvar sua plantinha Primeira coisa é o seguinte Sua planta está murchando aqui, ó Primeiro de tudo, veja se não tem praga Dá uma olhadinha, vê se não tem praga Se não tiver praga, beleza Vamos para o segundo passo É o seguinte, você vai pegar a sua plantinha, tá bom? Pegue a sua plantinha, pegue um balde com água E você vai fazer o seguinte, ó Pegue ela lá, qualquer planta Vai deixar lá dentro d'água, pode afundar ela todinha, ó Estou afundando, a água entrou totalmente na minha planta Deixa ela lá um pouquinho Deixa ela em torno aí de 2 minutos a 3 minutos Submersa dentro d'água, tá bom? Até ver Aí você vai fazer o seguinte Passou os 2 minutos, você vai vir Ó, como ela encheu totalmente de água Vai deixar passar esses minutos Até cair essa aguinha aqui, ó Vai demorar um pouquinho Passou Vamos supor que passou Você vai voltar novamente pra lá Passou um dia, dois dias Ela não passou Ela ficou do jeito que está aqui ainda Aí é o segundo passo Que você tem que começar a se preocupar Senão você vai perder a sua plantinha Tá bom? Se você tiver pimenteira E pimenteira sempre morre Vou dizer uma coisa pra você Tem olho gordo aí na sua casa Tá bom? Pimenteira Pimenteira Ele tira o olho gordo da sua casa Se alguém chegou na sua casa Com olho gordo E viu essa pimenteira Nossa, que pimenteira linda Que bonita Que nossa Que gostosa E ela murcha É, meu querido amigo Ela sugou a energia negativa da pessoa E transferiu a positiva dela pra pessoa E ela ficou doente E veio a falecer Mas se não for isso Você está tentando salvar Você vai conseguir salvar a sua plantinha Passe a sua carga positiva pra ela Passe a sua carga positiva de amor De compreensão Que ela vai te responder com uma boa floração Tá bom? Vamos lá Passou essa daí Você vai fazer o seguinte Você vai ter que trocar essa plantinha daqui Deste vaso Porque ela não consegue mais estar aqui Depois que ela começou a murchar Você já fez esse processo Do balde Que é o primeiro e o mais rápido E tem que fazer isso Se ela não voltar Você vai ter que fazer isso aqui Vai tirar ela daqui desse vaso E vai olhar a raiz dela Como ela está Olha só A raiz dela está perfeita Está linda Maravilhosa Gostosa Só que ela precisa de mais espaço E ela precisa de mais espaço Pra estar se desenvolvendo E tentando voltar novamente A vida Tá bom? Vamos lá O que você vai fazer é o seguinte Prepare um vaso maior Que o dela Olha só Esse aqui é um pouquinho maior Como você pode ver Olha a diferença Um pouquinho maior O que você vai fazer é o seguinte Bota a drenagem embaixo Eu costumo colocar a pedra mesmo O brita E eu vou fazer o seguinte Eu vou preparar uma terra Bem bacana mesmo Mas bem bacana Pra que ela se possa alimentar Bem E volte novamente A vida pra mim Porque essa planta é linda Eu não posso perder planta A gente não pode perder planta A gente gosta de planta A gente quer comprar uma planta E que ela fique com a gente E que ela fique com a gente pra sempre Então esse aqui é o SPA Esse aqui é o pronto-socorro Pra você estar conseguindo salvar Sua plantinha bem bacana Terra preta Terra vegetal Você vai vir É uma terra nova Uma terra que nunca foi usada Tá bom? Você pega essa terra Deixa ela bem fofinha Peneira se possível Essa terra Pegue esteco Uma quantidade bem bacana De esteco E vai misturar nessa terra aqui Tá bom? Misture bem essa terra Você não vai precisar Colocar mais nada Além disso aqui Não coloque pó De farinha de osso Ou pó de torta de mamona Ou qualquer outro tipo de pó Porque sua planta Ela tá com deficiência aí Emocional Ou ela tá precisando mesmo Da tua ajuda Ou da tua carga positiva Porque tudo é energia Planta é energia Tudo que você quer Tocar é energia Então sua planta Precisa de tocar Pegue a sua mão E toque na terra Porque você tá passando A sua energia E no momento que você Tá passando a sua energia Aqui ó Essa planta vai receber Assim que você trocar Essa terra aqui Ela vai receber Ela vai falar Poxa, meu dono Tá me cuidando Então eu vou voltar Com toda a força Pra ele ver Como eu fiquei linda Maravilhosa Gostosa e poderosa Novamente Não é mesmo? Então vamos lá Misturei bem essa terra Vou devolvendo Essa terra aqui dentro Vou colocando um pouquinho Coloquei até um certo Período Que a minha muda Já dê lá Peguei minha mudinha Da minha planta Vou ver Ela deu bacana Aí mesmo que eu quero Que ela fique Então vou voltar novamente E vou colocando Essa terrinha lá dentro Vou colocando ela Bem bonitinha E ela já vai sabendo Que eu tô querendo Fazer isso com ela Ela vai estar me respondendo Daqui a uns tempos Tá bom? Esse aqui é o método Mais fácil Pra você estar conseguindo Salvar sua planta Tá bom? Pra você que vai perder Sua plantinha Faça esse jeito Primeira coisa de tudo Do balde Faça do balde Porque às vezes A gente esqueceu de regar E ela fica realmente Assim seca Tá bom? Coloquei tudo bonitinho Uma terra nova Uma terra bem fofa Uma terra bem gostosa Que ela precisa E daqui a pouco Ela vai estar me respondendo Bem gostosa Tá bom? Não é mesmo planta? É isso mesmo Primeira dica Disso aqui Segunda Se não der Vem aqui com a sua mãozinha Faça assim Você vai viver Minha querida Converse com a sua plantinha Que ela vai te dar Um resultado Meu querido amigo Converse Tá bom? Ela vai te trazer Um resultado Tudo é vivo Vem aqui Faça um carinho nela Vem aqui Vê se ela não tem praga Vem aqui Troque a terra dela Vem aqui Toque na terra Que ela tá aqui Porque tudo é Tudo é energia Você com a sua energia Vai passar pra ela Ela vai entender Vai captar nas raízes E vai te responder Com uns belos frutos Olha só que frutos lindos Ah, outra também Se você tiver com frutos Aqui, pode arrancar todos Pode vir aqui E vá arrancando Porque aí você vai fazer Com que ela volte mais rápido Pega seus frutos Arranque todos eles Todos eles arranque Porque ela já produziu pra você Então você não necessita Ter mais frutos aqui Você vem Vai tirando de um em um Tire tudinho bonitinho Tire as folhas Se tiver amarela Suas folhas Tire todas as suas folhas amarelas Tá bom E faça uma podinha aí De alguns brotos Que tão querendo sair Com as florações Vamos supor Vou mostrar aqui Ó, aqui ó Tá vendo aqui ó Aqui tá começando A querer florar O que que eu vou fazer? Vou simplesmente tirar Porque eu não vou querer agora Gastar energia da minha planta Que ela tá no final dela Com... Com... Porque olha só o jeito que ela tá Então essas são as dicas Tire tudinho As frutas Tire tudinho as folhas amarelas Troque a terra Primeira dica é essa aqui É muito importante você fazer isso aqui Tá bom Porque na primeira aplicação Se você pegar isso aqui E ela voltar ao normal Não precisa fazer isso aqui Tá bom Então essa é a dica pra você Se você tem outra dúvida Que eu não consegui te sanar Responder a sua Aqui neste vídeo Comente embaixo Que eu estarei respondendo pra você Tentando trazer o melhor pra você Tá bom Victor falando Até a próxima Um grande abraço Tentando trazer o melhor pra você Tentando trazer o melhor pra você Tentando trazer o melhor pra você